Agora as informações do Goiás 100% de aproveitamento no estadual E o Goiás está praticamente garantido como primeiro lugar na fase de classificação Oito jogos, oito vitórias E até o início do Brasileirão, apenas partidas pelo Goianão Servirão estes jogos como teste para a Série A Olha, eu acho que seria muita arrogância da minha parte dizer que não vai ser testado Eu acho que tem equipes de muita história e tradição com bons elencos Como é o exemplo do Vila, como é o Atlético Goianiense Eu acho que as outras equipes do estado também vêm se preparando bem Eu acho que na verdade essa é uma ilusão Se fosse assim o Grêmio não seria testado, o Inter não seria testado no Campeonato Gaúcho Enfim, outros estaduais que a gente poderia citar Então eu não concordo muito com essa avaliação A eliminação na Copa do Brasil continua sendo lamentada E ganhar o Goianão, ser pentacampeão, passou a ser obrigação? Primeiro que nunca foi obrigação A gente tem que respeitar muitos outros adversários Porque também entra com esse objetivo de ser campeão Mas claro que agora tendo somente o Goianão A gente sabe que nosso foco tem que ser totalmente ele Até porque vale muito, é o ano do Penta, do clube, é um ano histórico Então a gente, desde o primeiro minuto, começamos a trabalhar aqui esse ano A gente já sabia dessa responsabilidade Próximo compromisso sábado no estádio Ailê Pinheiro contra o Grêmio Anápolis Sem o artilheiro Michael, suspenso com o terceiro cartão amarelo Só o Goianão testa o Goiás para a Série A? É, a gente não pode também demeritar tanto o campeonato goiano E falar que não serve de base Serve, dá para aproveitar muita coisa 80% do time Agora você imagina se o Goiás não perde aquele título para o Atlético Aos 48 minutos do segundo tempo O Atlético, o Goiás estaria buscando o Octa agora É Um título assim, quer dizer Nos últimos oito anos o Goiás ganhou sete títulos Nos sete anos ganhou seis Então é o segundo Penta que está buscando Que já foi Penta No março tinha conseguido era ouvir um tetra O Goiás passou, chegou ao Penta Está chegando ao segundo Penta se ganhar esse ano É, eu acho que quando cita-se assim O campeonato goiano como parâmetro É só para depreciar, geralmente Um certo parâmetro Aí quando o time faz uma boa campanha Ninguém lembra do estadual E o argumento dado ali pelo Barbieri é válido? Porque senão o Grêmio e o Inter também não seriam testados Só por causa do Gaúcho Mas eles têm libertadores também O campeonato estadual serve para observar outros jogadores Testar jogadas E tem jogos difíceis também Por exemplo, tem jogo difícil contra o Vila Tem jogo difícil contra o Atlético O Gaúcho supõe sim Semifinais, finais Tem jogo difícil O Gaúcho supõe que seja até mais fácil Só tem dois grandes brigando aqui São três Né? É, agora o Goiás não seria testado em uma outra competição Praticamente não seria testado Porque se ele passa pelo CRB O adversário era o Bahia E um outro lá que o Bahia vai enfrentar Que não é de Série A Seria o Bahia Seria um teste É, não Bahia ou Santa Cruz do Rio Grande do Norte Seria o Bahia 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 o time de Série A Mas não serviria como teste Eu penso que depois do campeonato paulista Você tem um carioca que tem quatro grandes Aí tem um complicado que é o catarinense Os times são todos ali parelhos, né? Não serviria de teste Porque não é Não está no top 12 Ele vai pegar esse pessoal aí Como o Atlético se passar pega o Santos Pegaria mais na frente Então não seria testado antes de começar a Série A Em uma outra competição É, esses times do top 12, Evandro O detalhe é que eles tem também libertadores A maioria deles, né? O Sul-Americano O Sul-Americano também É um ponto que eu falei Bem questionada a situação do Goiás O Goiás hoje, nesse momento, só tem o campeonato goiano Só? Absolutamente a vontade para disputar o campeonato goiano Isso torna mais favorito aqui Claro, claro Se Vila, Nova, Atlético e Aparecidense continuarem na Copa do Brasil Mais fácil vai se tornando para o Goiás Porque enquanto os outros vão correr atrás Hoje, até para o brasileiro, vai ter menos desgaste Claro Pode até ser um fator positivo É uma situação que o Goiás certamente não desejava O Goiás fez planos para ir muito além na Copa do Brasil Hoje, Goianés e Goiás Lá em Goiás seria um grande teste para a Série A E aí o Bahia não seria na Copa do Brasil, Humberto? E aí o Bahia na Copa do Brasil não seria? Não, mas eu não falei que não seria o Bahia Eu estou dizendo que o teste maior seria contra o Top 12 Humberto, André, ele está achando que eu sou doido Ele não falou que o Bahia não seria? Eu não falei que o Bahia não seria não Eu falei que o Top 12 Ele não pegaria tindo o Top 12 Só mais na frente Daverson O Daverson Não O Daverson Daverson branco, olha aqui para mim Você falou assim E mesmo que se passasse e pegasse o Bahia Não seria um teste para a Série A Porque o Bahia não está no Top 12 Daverson Dourado Não, Henrique Dourado Você está confundindo a matéria que foi no início do programa Não, eu estou fazendo a semelhança nos nomes Você viu o que ele fez? Eu vi Não, mas Agora o André falou um ponto importante Vai ter tempo de você treinar esse time bem Vai Be bem E ver quem dá conta e quem não dá E tem muita gente que não dá, viu? O Goiás só ali em semana Sondou o Diego Souza 630 mil O Goiás recuou Mas nunca que deveria Não era nem para pensar O Goiás ia pagar uns 200 mil Mas o Goiás precisa de um centroavante Precisa de mais Mas o Diego é o 9 mesmo? Joga Joga ali, dá conta Fez 12 gols no último Brasileirão E hoje eu peguei uma lista de centroavantes De medianos para bons Está todo mundo empregado Gilberto empregado no Bahia O Santos está desesperado Atrás de um e não acha Ricardo Oliveira vai sair do Atlético Mineiro? Nunca O Pottker vai sair lá do Internacional? Tem o Dodói O Internacional O Leandro Damião foi embora Foi Mas o Pottker não vai sair Eu só Eu acho que é Herreiro Não, o Paredes lá Guilherme Paredes Eu acho que é cedo também Para decretar que o Brandão e o Brenner não dão conta Tem o Dodói do Aile Não sei se ainda é o He-Man Ah não, Ivan Daí vamos embora Mas o Aile sempre gostou dele Não, mas o Aile ele não acerta Não, e ele é pé frio Derrubou cinco times Só, só cinco times Talvez Não, mas o Pottker vai sair do Aile Eu acho que é um é o quê?